Segundo o governo, no caso federal, a maioria vai receber 750 dos recursos liberados do PIS-PASEP. Ok? PIS-PASEP vai estar sendo entregue. O presidente Michel Temer assinou nesta quarta-feira, dia 23, que adianta recursos do fundo de homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos. Ok? Ministro do Presidente, Diogo Oliveira, disse que a liberação de 15 bilhões, 15,9 bilhões do PIS-PASEP, que estão inativos. Então vale a pena você procurar e ver se você tem ou não o direito de receber. Ok? Governo liberou a grana, você pode receber esse dinheiro maravilhoso aí, que vai cair muito bem, né? 750 reais? Dá para quebrar o gaio, não é verdade?